Música Sobre a proteção de Deus, declaro aberta essa presente sessão especial que é objetivo entregar a medalha jornalista e radialista João de Menezes Barros Filho Barrinhos aos profissionais da comunicação. Convido para fazer parte da mesa o deputado Garibaldi Mendonça, presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. E os excelentíssimos senhores Cacá Santos, Linda Brasil e Maísa Mitidiere que também fazem parte da comissão. Obrigado. 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 Convidamos a todos para disposição de respeito, ouvimos o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói comprado o rei tumbante E o som da liberdade e raios fúrgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhão dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Vem do céu, ó Ipiranga de desafio O nosso peito é a própria morte Ó pátria amada e honra a casa, salve, salve Brasil no sonho intenso, o raio frio De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu e sonho líquido A imagem do cruzeiro resplodece Te dão de ver na própria natureza As velhas, fortes, pátrias do colôs E o tempo do estelho, essa grandeza Terra adorada Entre outras vidas, no Brasil, ó pátria amada E os filhos deste sol, as mães Gentil, pátria amada, Brasil Um, dois, três, pátria amada, Brasil Um, dois, três, pátria amada, Brasil Abertado eternamente, meu suspreito, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais caminho, teus risonhos, lindos campos, tem mais flores, nossos gostos, tem mais vida, nossa vida no teu seio, mais amor, com a de amada, com a de amada, com a de salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o margarou casetas estrelado, e de comer de louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas sempre já a justiça clava forte, verás o filho de uma poxa luta, de ter vivente agora a própria morte, terra adorada, entre outras milhas, com o Brasil, com a pátria amada, dos filhos de solas, mães de ti, pátria amada, Brasil. Solicitamos ao deputado Garibaldi Mendonça, primeiro secretário nesta sessão, que faça leitura das decisões da comissão que concede a medalha jornalista e radialista João de Menezes Barros Filho. Decisão da comissão. Nos termos do disposto da resolução número 1, barra 2010, de 29 de março de 2017, especificamente no seu artigo 3º, os membros da comissão de cidadania e direitos humanos da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, em reunião realizada em 4 de junho de 2024, decidem, por unanimidade, aprovar a concessão da medalha do mérito da comunicação João Menezes de Barros Filho, o Barrinhos, aos seguintes homenageados. Adacide Souza Oliveira Matos, jornalista e radialista. Aline Braga Farias Conceição, jornalista. Antônio Fernando Cabral Ferreira, radialista. Camila Roberto Santos de Araújo, jornalista. Carla Stefanini de Santana Macedo, jornalista. Cláudia Suzana Mirelli Jorge, jornalista. Cleon Menezes do Nascimento, publicitário. Cristiano Prado de Souza, jornalista e radialista. Edelson Freitas Ribeiro, jornalista. Fábio Henrique Santana de Carvalho, jornalista e radialista. Francisco Ferreira Pereira, radialista. Flávio de Souza, radialista. Eriton Joffler Ribeiro dos Santos, radialista. José Raimundo de Moraes Filho, jornalista. Jéssica Cruz Santos, jornalista. Luiz Carlos Foca, jornalista. Luciano de Oliveira Santos, radialista e mestre de cerimônia. Lucas Rodrigues de Andrade, jornalista e radialista. Marcos Augusto Borges Torre, jornalista. Saulo José Brito Souza, jornalista e radialista. Walter César Fontes do Santos, radialista. No momento, faremos a entrega das medalhas. Queria convidar o deputado Luciano Bispo para fazer a entrega da medalha ao radialista Francisco Ferreira Pereira. Aplausos. 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 Convidamos o deputado Cristiano Cavalcante para fazer a entrega da medalha ao radialista Antônio Fernando Cabral Ferreira. Obrigado. 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 Convidamos o deputado Garibaldo Mendonça para fazer a entrega da medalha à jornalista e radialista Audacine Souza Oliveira Matos. Obrigado. Convidamos a deputada Linda Brasil para fazer a entrega da medalha à jornalista Aline Braga Farias Conceição. Obrigado. Convidamos a deputada Maísa Mitidieri para fazer a entrega da medalha à jornalista Camila Roberta Santos de Araújo. Obrigado. 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 Convidamos o deputado Paulo Júnior, representante do deputado Luizão, para fazer a entrega da medalha à jornalista Carla Stefani de Santana Macedo. Obrigado. 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 o deputado Netinho Guimarães para fazer a entrega da medalha jornalista Cláudia Suzana Meirelles Jorge. Convidamos o deputado Jefferson Andrade para fazer a entrega da medalha ao publicitário Cleon Menezes do Nascimento. Aplausos 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 Convidamos o deputado Paulo Júnior para fazer a entrega da medalha ao jornalista e radialista Cristiano Prado de Souza. Aplausos 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 Convidamos o deputado doutor Samuel para fazer a entrega da medalha ao jornalista e radialista Fábio Henrique de Santana e Santana de Carvalho. Aplausos Convidamos o deputado Pato Maravilha para fazer a entrega da medalha ao radialista Flávio de Souza. Aplausos 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 Convidamos o deputado Cacá Santos para fazer a entrega da medalha ao radialista Eriton Joffler Ribeiro dos Santos. Aplausos Aplausos Convidamos a deputada Lidiane Lucena para fazer a entrega da medalha ao jornalista Azur Zé Raimundo de Moraes Filho, Raimundo Moraes. Aplausos 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 Convidamos o deputado Marcelo Sobral para fazer a entrega da medalha ao jornalista e radialista Luiz Carlos Foca. Convidamos o deputado Jorge Páscoa, para fazer a entrega da medalha ao radialista Luciano de Oliveira Santos. Convidamos a deputada Áurea Ribeiro para fazer a entrega da medalha ao jornalista e radialista Lucas Rodrigues de Andrade. Obrigado. Convidamos o deputado Garibaldi Mendonça para fazer a entrega da medalha ao jornalista Marcos Augusto Borges Torres. Obrigado. Convidamos o deputado Adailton Martins para fazer a entrega da medalha ao jornalista e radialista Saulo José Brito Souza. Obrigado. Obrigado. Convidamos o deputado Luiz Fonseca para fazer a entrega da medalha ao radialista Walter César Fontes dos Santos. Obrigado. 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 Bom dia, presidente. Bom dia, essa mesa babadeira, Cacá, Maísa, Garibaldi, que fazem parte da Comissão de Direitos Humanos, que tem a honra também de participar. Um bom dia especial às homenageadas e homenageadas nessa medalha, que para mim é muito importante, porque Barrinhos, que eu tive a honra de conhecer, foi fundamental para várias conquistas, não só na área de comunicação, até mesmo em relação à garantia dos direitos das minorias das mulheres e das LGBTs. Eu tenho certeza que hoje eu estou aqui como deputada pelo trabalho que ele desenvolveu, ajudando a várias questões sociais do nosso estado. Um bom dia às outras deputadas e deputadas aqui presentes, aos familiares das homenageadas e dos homenageados, às funcionárias e funcionários que contribuem para a realização desse evento, toda assessoria, e o pessoal da imprensa que está cobrindo essa sessão tão especial, emocionante também, porque eu tenho certeza que a comunicação é fundamental para a nossa democracia, fundamental para que o povo sergipano tenha informações verdadeiras sobre o que acontece no nosso estado. Para contemplar as pessoas cegas e modem a população sergipana que nos acompanha pela TV Alese, pelas redes sociais e para contemplar as pessoas cegas e com baixa visão que possam estar aqui presentes e que nos assistam ao vivo ou posteriormente no canal do YouTube da TV Alese, da Alese também pelos canais da Agência de Notícias, eu sou uma mulher trans, cor de pele branca, estou com vestido tipo uma noiva, quem sabe no dia dos namorados, namorada é proposital, de cor, creme, né, de pérolas, né, e também renda, porque eu sempre gosto, né, de valorizar o artesão. Então, estou muito feliz que a mãe, né, dona Rosa, que também é de Tobias Barreto, que é costureira, a gente estava conversando, né, sobre costura, né, sobre bordado, então, muito feliz dela estar aqui. Aqui na mesa tem um leque, né, com as cores do arco-íris, com o nome Linda Brasil, uma bolsa com as cores Linda Brasil, também artesanato sergipano, né, valorizando, né, feito com miçangas, né, com cristais. Bom, vamos lá, em 2017, o deputado estadual, que quando presidente, né, aqui da Assembleia Legislativa de Sergipe, Luciano Bispo, criou a medalha do mérito de comunicação radialista João de Menezes Barros Filhos, o Barrinhos. O intuito, né, da criação dessa medalha foi homenagear as pessoas e profissionais da área de comunicação que contribuem trabalhando para o fortalecimento da comunicação dentro de bases democráticas, de estímulo ao exercício da cidadania e aos direitos humanos. Muito me honra estar falando aqui, em nome das parlamentares e dos parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, agradecer ao meu presidente da comissão pela honra, né, de estar aqui falando em nome da Assembleia e principalmente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Vocês, homenageadas e homenageados, recebem, através do fruto do seu exercício profissional na área de comunicação, essa medalha tão importante do nosso Estado. Aproveito este momento de grande alegria para também estimular a reflexão de todas e todos aqui presentes, em especial a vocês, homenageados e homenageadas, para lembrar que esta medalha, a medalha, além de reconhecimento, aponta para a responsabilidade que temos na contribuição e o fortalecimento das instituições democráticas na construção de uma sociedade justa, igualitária e fraterna. Neste período, em especial, em que temos ataques aos regimes democráticos, ataques brutais ao processo da civilização humana, em uma lógica de guerra, de falta de insegurança, de fake news e de medo, que se espalha para justificar ataques e guerras. E neste momento de tristeza, em que poucas são as vezes que se levantam falando das necessidades de que haja uma transformação profunda na sociedade, em que haja uma maior distribuição igualitária de renda, sem concentração de riqueza nas mãos de poucas. Nesse momento da história, em que toda a riqueza da fauna, da flora e do planeta estão ameaçadas pela lógica capitalista, que influencia nas mudanças climáticas e acabam gerando tragédias, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Esta comenda pesa na história de todos e todos nós, porque nossas ações, sejam ao ofertar a comenda, seja ao receber, deve ser o de atuarmos para que a comunicação, de fato, seja um instrumento de construção de um mundo fraterno, sem fome, sem guerra, sem perseguição às maiorias, sem preconceito, com justiça social, que imagina o seu anseio de todas e todos nós, que fazemos o parlamento e que também os profissionais de comunicação que desempenham um papel tão importante para a nossa sociedade. Vou falar um pouco sobre quem foi e o porquê dessa medalha João de Barros, porque muitas vezes a gente esquece da história e a memória é muito importante para que não só essa geração, mas para as futuras gerações possam continuar trabalhando, porque além da comunicação, todas e todos vocês desenvolvem outros trabalhos, nem em outras áreas, como os trabalhos sociais, que eu sei que muitos acabam desenvolvendo. A comunicação tem um papel relevante e infundamental na construção de uma sociedade em que haja o respeito às diferenças, em que as desigualdades sociais não existam e não sejam comum pessoas morrerem de fome. E é mais que oportuno que nesse contexto tragamos a memória e o legado de João de Barros, o Barrinhos, como carinhosamente era conhecido. Barrinhos era um homem negro, jornalista e radialista sergipano, que se destacou pela ética, defesa da verdade e da democracia. Ele foi um dos fundadores da Associação Cultural e Artística de Sergipe, criador e participante do concurso de poesia falada no Norte e Nordeste, e fundador do bloco dos artistas e do baile dos e das artistas, que eu tive a honra de participar várias vezes com minha querida companheira de luta, Jéssica Teilo, que é fundadora da Unidas, uma associação de travestis aqui do nosso estado. Barrinhos também contribuiu com a Escola de Samba e Pério do Morro e fundou a Ação Solidária Santo Antônio, uma entidade filantrópica dedicada aos mais carentes. Ele trabalhou por mais de duas décadas como locutor e apresentador na TV Atalaia, na biografia dele pública, eu estava conversando, acho que foi Cabral, sobre que fala da TV sergipana, mas TV sergipana nesse sentido mais amplo que tem na biografia dele. Ele era um exímio comunicador que causou impacto e chamou a atenção para a realidade local em um tempo onde a maior predominância das informações da TV provinha do eixo Rio-São Paulo. Em um momento de ditadura cívico-limitar, em meio a uma sociedade conservadora, Barrinhos corajosamente, em seu empenho por levar o seu melhor como profissional à população, e para a sociedade sergipana, contribuía para a construção de uma sociedade democrática inclusiva. Na década de 70, deu entrevista ao jornal tabloide local chamado Desacato, defendendo na época a homossexualidade e desconstruindo naquela época os discursos de ódio e mentiras, pregadas sobre as pessoas LGBTs, que infelizmente até hoje, infelizmente algumas pessoas distorcem, usando fake news para tentar perseguir e retirar nossos direitos. Essa entrevista rendeu elogios do jornalista Anselmo Góes, do jornal LGBT de circulação nacional, o famoso Lampião da Esquina. O jornalista fez um artigo destacando a coragem de Barrinhos e como ali ele estava defendendo também a abertura da nossa democracia. Como comunicador, atuou na TV, rádio e em jornais impressos. Durante a década de 1980 e 90, teve grande contribuição e influência, indicava tendências, pautava comportamento e era referência para as diversas classes sociais que tinham acesso à televisão e rádio. Podemos lembrar de sua presença marcante em programas como o Sábado Geral na TV Atalaia, em que ao lado de nomes como Hilton Lopes, Luiz Trindade e também o icônico babadeiro Lisboa, abria espaço para levar informação, entretenimento e atrações culturais para a casa dos sergipanos e das sergipanas. Eu acho, Garibaldi, que tudo isso, quando eu vejo a história dele, quando eu lembro de Lisboa, mostrava o quanto nós, sergipanos e aracajunas, éramos vanguardistas, porque comunicadores, artistas, como Lisboa, Barrinhos e outros, já enfrentavam, morando no Nordeste, numa cidade conservadora. Eu acho que a minha ocupação aqui e também de várias outras pessoas LGBTs como eu, ocupando espaço da sociedade, que sempre nos foram negados, isso é um reflexo de várias pessoas que sempre lutaram para a defesa dos direitos humanos e no combate aos preconceitos. Diga-se de passagem que Barrinhos foi incentivador de muitas pessoas a se lançar na comunicação. E o nosso saudoso Lisboa foi um exemplo disso. Antônio Lisboa, que é advogado mais conhecido por ser cabeleireiro, célebre, e também uma pessoa antenada com a moda, começou fazendo participação no programa João de Barros. Então, quem quiser me contratar, pode também me chamar para fazer participação, viu, jornalista aí nos programas de vocês. Sobre tendências de investimento, eu vou falar sobre, posso falar também, né, Lidiane? Sobre tendência, né, sobre a renda irlandesa, tá? Maquiagem depois estava com o seu próprio programa, que era o Lisboa Tarde, com incentivo de Barrinhos, não só mostrando moda, mas também prestando serviços de utilidade pública e abrindo espaço para artistas e artistas sergipano. Na Rádio Liberdade, durante anos, Raimundo, comandou o programa chamado Café Society. Escreveu coluna no Jornal da Cidade, que elevava o seu nome e era referência no campo político e artístico de Sergipe. Abria espaços para as mulheres, Aline, empreendedoras, e estava sempre divulgando suas iniciativas em tempos difíceis, na época, para também mulheres na comunicação. Foi um permanente aliado, né, das mulheres nas lutas contra a violência de gênero e a favor do divórcio, que até naquela época ainda, até hoje, algumas pessoas ainda acabam, de uma certa forma, vendo o divórcio. A mulher divorciada naquela época era vista de uma forma totalmente diferente da de hoje. Era muito comum em seus programas e colunas ele destacar pesquisadoras, intelectuais, incentivar mulheres a ocuparem espaços de poder. Seriam inúmeras histórias e, certamente, se fazermos uma roda de conversa aqui, que eu tenho certeza que muitos conheciam, e também no parlamento, e muitos de vocês homenageados, ficaríamos por horas, e por que não dizer, turnos inteiros, lembrando de episódios que fazem com que o nome de João de Barros esteja inscrito na história da comunicação do Estado e também na busca por democracia com respeito à diversidade e sem desigualdades e injustiças sociais. Na luta por uma sociedade melhor, fundou a Ação Solidária na São Tontônio e empenhou-se em ajudar idosos, crianças e adultos em situação de vulnerabilidade. Também Barrinhos nos deixou prematuramente em janeiro de 2001, somente aos 51 anos, com minha idade de hoje, eu pensei que ele, porque também, antigamente, eu pensei que ele já tinha até uma idade maior. E a sociedade sergipana via o empenho em ajudar as pessoas e a sua faceta mais pujante da luta por justiça social, aflorando mais e mais cada dia. Então, viva Barrinhos, João de Barros, que ele esteja aqui presente e que todo o legado dele possa servir de inspiração para todos e todas vocês homenageados e outros profissionais de comunicação que estavam aqui presentes. Bom, eu queria citar a biografia, faço questão de trazer, porque muitas das vezes o nome que é chamado ali é chamado o nome completo civil e muitas das pessoas que nos assistem possam não saber quem são vocês. Eu tentei conversar com alguns, muitos já conheciam, para poder trazer um pouco onde vocês, um pouquinho da sua extra. Eu vou citar só onde vocês trabalham, um pouquinho, para que quem nos acompanha, que está aqui, às vezes vem por causa de homenagem, possam saber o trabalho onde vocês desenvolvem o trabalho de vocês. Primeiramente, nessa jornalista e radialista, Aldacir de Souza Oliveira Matos, Aldacir Matos, que eu tenho a honra, antes de vir trabalhar aqui, de já conhecer, porque a filha dela, Débora Matos, que não é LGBT, mas é voluntária da Associação Casa Amor, e contribuiu muito para o fortalecimento da luta. Então, parabéns, Aldacir. Eu tenho certeza que sua filha é fruto da educação que você deu. Parabéns. Estou muito feliz. E ela trabalha na agência de notícias aqui da LES. Então, parabéns. E a outra homenageada é a querida Aline Braga, farinha da Conceição, que é lutadora da comunicação pública, que eu tive a honra já, antes também de trabalhar aqui, de participar de algumas atividades. Eu lembro, Aline, de uma palestra na escola Paulo Freire, que era antigo, Colégio Castelo Branco, que eu fiquei muito emocionada, porque eu estudei lá, quando eu vim do interior de Santa Rosa de Lima, do povo Vaticano Abravo, e eu sofri muito naquele colégio por ser quem eu sou, e de sua presença lá. E quando eu relatei que eu fiquei emocionada, sua presença lá me ajudou muito, porque você estava também trazendo a questão da luta antirracista, das mulheres negras, principalmente. Então, parabéns. Fico muito feliz de poder ter indicado o seu nome para essa homenagem tão importante e simbólica. Saudar também, cumprimentar o radialista Antônio Fernando Cabral Ferreira, que é o Fernando Cabral, que é da FITERTE, que foi um dos únicos que acabou falando da importância da luta, dos direitos trabalhistas, dos radialistas e dos jornalistas no nosso estado, no nosso país, que faz parte da Federação Nacional. Então, parabéns, Cabral, pelo seu trabalho, e que trabalha lá na Neópolis FM. A outra jornalista que já recebeu tanta medalha, o diploma, é a jornalista Cláudia Suzana Meirelles, que já fez comunicação, já estava falando com ela em várias prefeituras aqui de Sergipe, e hoje trabalha como assessora parlamentar aqui na área de comunicação. Então, é dar de... Ah, no deputado Netinho, então, parabéns, porque o quanto a assessoria, uma coisa que as pessoas acabam não valorizando, e eu sempre faço questão, presidente, é valorizar o trabalho da nossa assessoria de comunicação. Porque nós, deputados e deputadas, a gente está todos os dias trabalhando, mas são vocês que fazem esse trabalho, que tentam divulgar, quando chegar no assessor do Estado, e que muitas das vezes ajuda na atuação, na nossa atuação política, em poder ver formas de divulgar a nossa atuação de forma melhor. Também saudar e parabenizar o radialista e jornalista Cristiano Prado de Souza, que é da TV e FM, a PNP, cadê Cristiano? Ah, sim, é porque está tão apertadinho. Raimundo está ali, coitado, que trabalha quase 50 anos, eu estava conversando com ele, Cristiano tem quase 46 anos aí, trabalhando em jornalismo, na comunicação do nosso Estado, tenho certeza que ajudou muito, muito, que a população tenha acesso à informação. Também saudar o publicitário, que é o Menezes do Nascimento, que é o secretário do Estado de Comunicação. Eu já disse aqui que você é o que salva, às vezes, o governo, porque a comunicação acaba tendo um papel muito fundamental. Então, parabéns pelo seu trabalho. Eu sei da responsabilidade do que é que está em uma pasta tão importante, que é a pasta de comunicação. Também saudar o jornalista Edelso Freitas, que é lá de Simão Dias, da Rádio Tropical. Parabéns, que está ali no canto. Muito obrigada por você estar aqui. Parabéns pelo trabalho. O jornalista e radialista, Fábio Henrique Santana, que está aqui ainda, que já foi ex-prefeito de socorro e que eu já tive a honra de dar uma entrevista lá na Rios FM. Parabéns por você estar aqui. Parabéns. Foi Luciano, não foi? Ah, Samuel que indicou. Também saudar e parabenizar o radialista Francisco Pereira, que é Chiquinho Ferreira, que é Francisco, mas é conhecido como Chiquinho Ferreira, que ele também é assessor parlamentar, mas também já trabalhou em várias rádios, em jornais, e muitos anos de comunicação no Estado. Parabéns. O radialista Edelton Joffert Ribeiro, que é o Júnior Ribeiro, conhecido lá, que eu tive a honra de conhecer a sua mãezinha que está aqui feliz, e que também, porque sabem que faz parte do Instituto Ressurgir, que é de mulheres advogadas que lutam a favor dos direitos das mulheres, e que também faz um serviço de radialismo, apresentando lá um programa no Clube FM, lá em Tobias Barreto. O radialista José Raimundo, Moraes Filho, Raimundo, que eu já tive a honra também de dar algumas entrevistas na FM Liberdade. Parabéns pelo seu trabalho. Jornalista babadeira, Jéssica Cruz, cadê ela? Foi trabalhar, foi. Mulher, até na hora de ser homenageada, parabéns, Jéssica, que também eu tenho a honra de conhecer há muito tempo e sei da importância do seu trabalho. Ela é jornalista da TV Atalaia, já está terminando. O jornalista Luiz Foca, Carlos Foca, que também trabalha na Transamérica aqui, Aracaju, que tem um programa na Itinete, que é de Itabaiana. radialista Luciano de Oliveira Santos, que é da Princesa FM de Itabaiana, que está ali. Parabéns. O jornalista e radialista Lucas Rodrigues Andrade, que é da FM Eldorado de Lagarto, que está aqui na minha frente. O jornalista Babadeira, que todos os dias tem de me entrevistar, porque eu sou adaptada aqui. todos os dias subo na tribuna e que trabalha na TV Alésia, apresenta o direto do plenário aqui, que é um programa logo depois das sessões. E também quadrilheiro Babadeiro, estava dançando. Parabéns pela quadrilha. Espero que tenha sucesso esse ano de novo. O jornalista e radialista Saulo José Brito de Sousa, que também faz assessoria de comunicação, aqui deputada Dailto, e já trabalhou em algumas secretarias aqui do nosso estado, no município, nos municípios aqui do estado, como Japaratuba. Então, parabéns. Jornalista Stephanie Macedo, que também coordena a responsabilidade da agência de notícias aqui da Alésia. Parabéns, Stephanie, pelo trabalho. A radialista Walter César Fontes, que é da Lagamar, Lagamar FM, lá de Buquim. Parabéns pelo seu trabalho. E, por fim, a Camila Roberta, que ela é Camila Araújo, que é assessora aqui parlamentar de Maísa, que trabalha aqui na casa, prestando um serviço tão importante para nós parlamentares. Então, é isso. Agradecer, parabenizar por tudo, pelo trabalho de vocês, por essa linda homenagem, e dizer que nós aqui parlamentares estamos também à disposição para sempre levar para a nossa sociedade informação, tudo o que acontece aqui na Casa do Povo. É muito importante a divulgação de vocês, o trabalho que vocês exercem nos municípios, levando informação para que a nossa população possa cada vez mais conhecer todos os trabalhos que são tão importantes, que são desenvolvidos aqui na LES. Então, parabéns e vamos que vamos! Salve, Barrinhos! Em nome dos homenageados, convidamos o jornalista Marcos Augusto Borges Torres para fazer o uso da palavra. É bem difícil, né? Assim, a gente que está acostumado do outro lado. Né, presidente? É, não é fácil não. Bom dia a todos e todas. Saudar, inicialmente, o presidente dessa sessão especial, o deputado Jefferson Andrade, presidente também da Assembleia Legislativa de Sergipe. Saudar a todos os membros da comissão que nos concede essa honraria na manhã de hoje. em nome do vice-presidente dessa casa, Garibaldo Mendonça, os deputados Cacá Santos, das deputadas Linda Brasil, Maísa Mitidieri, saudar os demais deputados aqui na casa, deputado Jorge Passos, Paulo Júnior, Luciano Pimentel, Pato Maravilha, Lidiane Lucena, Áurea Ribeiro, Luiz Fonseca, Netinho Guimarães, Marcelo Sobral, doutor Samuel Carvalho, e se eu esqueci de algum que eu não estou vendo no momento, me perdoem pela falta de visão, mas sintam-se deputados e deputadas todos saudados. Citar as demais autoridades aqui presentes também, os demais homenageados, familiares, parentes e amigos que se dispuseram neste dia especial acredito que para todos nós que estamos sendo lembrados na manhã de hoje, os amigos, né, e acredito que essa medalha, João de Barros, ou carinhosamente Barrinhos, como ele era chamado, quis o destino que, além de contar com a gentileza do deputado Garibaldi Mendonça, eu tivesse sido escolhido para falar em nome de todos os homenageados neste dia tão especial e vejam que responsabilidade representar personalidades e profissionais como Cleon Menezes, nosso secretário de Estado da Comunicação, minha coordenadora da TV Alese, Aline Braga, Stephanie Macedo da Agência de Notícias aqui da casa também e professores e mestres que eu tive ao longo da minha carreira principalmente no início dela em meados dos anos 90 exemplo de Fernando Cabral Fábio Henrique Aldacide Souza Chiquinho Ferreira pessoas que me ajudaram né a construir uma carreira profissional e Cristiano Prado que não foi combinado mas está aqui no meu discurso que carinhosamente eu chamo de meu guru porque pra mim sempre foi um exemplo de profissional que eu me inspirava me espelhava e que um dia eu diria eu dizia que gostaria de ser pelo menos parecido porque igual eu me sinto muito aquém de chegar a ser outros né a quem carinhosamente eu chamo de guru e alguns outros não menos talentosos mas que chegaram depois de mim como Raimundo Moraes Saulo Brito Camila Roberta Araújo né a assessora mais alegre desta casa Jéssica Cruz a quem tivemos o prazer de dividir também a reportagem também pela TV Alese Luiz Carlos Foca o qual o talento já é o bastante para tê-lo aqui entre os nomes citados para tal homenagem além de outros companheiros que mesmo não ainda tendo uma maior proximidade convívio profissional como Júnior Ribeiro e os demais citados aqui tenho certeza e não tenho a menor dúvida sobre a importância do trabalho que desenvolvem em suas atividades pois se foram citados algum mérito é certo que possuem ironia ou não falar de João de Barros Barrinhos é falar sobre parte da minha infância e das muitas vezes que tio Barrinhos chegava em minha casa para falar com a professora dele Maria Neves a minha mãe e mesmo que ainda muito pequeno eu não entendesse a importância de Barrinhos o comunicador me divertia por meio do sorriso sempre acolhedor e orientações voltadas a me ensinar sobre a importância de buscar o conhecimento décadas depois décadas depois eu acredito ter compreendido exatamente o que aquelas palavras e frases gostariam de me dizer conseguir enxergar que o trabalho social o qual Barrinhos desenvolvia em prol dos mais carentes fora ou longe dos microfones também fazia parte do necessário exercício de fortalecimento do comunicador afinal se nós formadores de opinião não levarmos informação de qualidade à população como as pessoas irão melhor compreender seus direitos e deveres na sociedade que vivem ao longo de quase 30 anos de profissão na minha visão se tem algo que nunca mudou na comunicação é o fato da informação ser algo tão preciosa em uma mesma proporção que se mostra perigosa por isso mais que informar devemos nos ater aos fatos que passamos isso isso quer dizer traduzir os acontecimentos independente das nossas convicções e indistintamente ao que gostaríamos que acontecesse ainda que nossa função esteja ligada a um segmento ou setor específico o comunicador e colunista social João de Barros nos ensinou com muita propriedade que isso é possível pois ele nunca se ateve apenas ao entretenimento e seus programas da TV Atalaia eram recheados de informação construtiva educativa e sobretudo cidadã cujo objetivo sempre esteve ligado a veracidade da notícia hoje vivendo a experiência do parlamento mais de perto compreendo o que tem enquanto comunicador o papel de quebrar estigmas paradigmas e barreiras quanto a importância da classe política na sociedade mostrar que aqui na casa do povo as leis repercutem diretamente na vida de cada um de nós que não vivemos a margem da política pelo contrário precisamos cada dia mais clarear o que de fato é feito na política e pela política na busca de melhorar a vida das pessoas para que bem formados todos tenham a capacidade de fazer melhores escolhas tomar decisões cada vez mais assertivas e assim ajudar a construir uma sociedade mais justa e igualitária como servidor da TV Alese desta casa entendo e defendo que política e comunicação continuam sendo instrumentos essenciais para levar a educação e formação e cidadania às pessoas pois é justamente isso que temos tentado fazer por meio da comunicação da Assembleia Legislativa de Sergipe mais do que mostrar o que fazem os deputados em suas atividades diárias buscamos buscamos tratar dos assuntos mais diversos que sejam de interesse da sociedade em geral e assim contribuir para que o trabalho legislativo rompa os muros dos parlamentos e fiquem cada vez mais perto das pessoas ao ser homenageado nesta manhã mais do que me senti honrado com a medalha João de Barros Barrinhos vejo aumentar em mim o zelo pelas informações que levamos diariamente aos milhares de lares espalhados pelo Estado pelo Brasil e pelo mundo nesta comunicação cada vez mais globalizada parabéns a todos os homenageados e obrigado aos deputados estaduais e a Assembleia Legislativa de Sergipe pela gentileza a todos nós comunicadores agraciados nesta manhã meu muito obrigado eu queria parabenizar e cumprimentar todos os homenageados parabéns acho que a deputada Linda já fez os agradecimentos e as considerações para todos vocês parabéns vocês são inspirações para cada geração que passa os mais novos os mais velhos mais velhos não mais experientes não estou olhando para você por causa disso não você está bem aqui na minha frente parabéns a todos queria agradecer mais uma vez ao deputado Garibaldi Mendonça presidente da comissão de Cidadania e Direitos Humanos Cacá Santos Maísa e Linda Brasil Ale Rocha vereador de Socorro que está aqui presente Gustavo Pachão presidente da FUNCAP e a todos os homenageados queria antes de encerrarmos a sessão ouvirmos o hino de Sergipe eu queria que todos permanecessem depois do hino de Sergipe que teremos uma homenagem após a sessão então depois do hino de Sergipe a sessão está encerrada posição em execução quero que a todos em posição de respeito para ouvirmos o hino de Sergipe agora atrapalhou foi tudo ane de Sergipe a sessão Alegra e o Deus de Pano, Jesus é mais velho glória. Alegra e o Deus de Pano, Jesus é mais velho glória. Deus de Pano, Jesus é mais velho glória. Deus de Pano, Jesus é mais velho glória.